Música Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. Moreira Franco assumiu na noite de ontem o Ministério de Minas e Energia. Ele garantiu que vai dar continuidade aos projetos já iniciados na gestão de Fernando Coelho Filho, com destaque para a privatização da Eletrobras. A retomada do crescimento no governo de Michel Temer foi destaque no discurso do novo ministro de Minas e Energia. Ele ressaltou a importância da pasta para a economia nacional e disse ser indispensável a modernização de marcos legais do setor. Nós precisamos ter uma regulação que coloque o setor de mineração no século XXI para trazer novos investimentos, para melhorar com esses investimentos as condições de produção, tanto do ponto de vista da exploração propriamente dita, como também da tecnologia da preservação ambiental. Nós temos no Brasil um compromisso com o meio ambiente reconhecido no mundo todo e esse compromisso precisa ser contemporâneo do ponto de vista tecnológico aos recursos para que nós possamos garantir a atividade da mineração e, ao mesmo tempo, a robustez ao nosso meio ambiente. Prefeito, governador, deputado federal, o ministro Moreira Franco já assumiu diversos cargos desde que entrou na vida pública em 1974. Agora, ele deixa a secretaria-geral da presidência da república para assumir o ministério de Minas e Energia e, entre várias responsabilidades, ele vai cuidar do processo de privatização da Eletrobras, uma prioridade do governo. No evento, Moreira Franco ressaltou que vai buscar no Congresso Nacional a aprovação do projeto, que para ele é essencial. A capitalização da Eletrobras é fundamental porque ela vai permitir várias coisas. Primeiro que nós possamos dar continuidade, inclusive ampliar o programa Luz para Todos. Ela vai permitir que se produza mais energia e a um preço mais barato. Ela vai permitir que se coloque por ano mais de 300 milhões de reais na recuperação do Rio São Francisco. Ela vai permitir que nós possamos dar tranquilidade ao nosso sistema elétrico. O novo ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, defende o compromisso do governo com a disciplina fiscal e pede apoio do Congresso Nacional na aprovação de medidas da Agenda Econômica. Guardia recebeu nesta quarta-feira o cargo das mãos de Henrique Meirelles. Com experiência na iniciativa privada e doutor em Economia pela Universidade de São Paulo, Eduardo Guardia conhece bem o Ministério da Fazenda, onde até agora era secretário executivo. Entre os vários cargos que ocupou na área econômica estão a de secretário do Tesouro Nacional e secretário da Fazenda do Estado de São Paulo. Na cerimônia de transmissão de cargo, Guardia falou das medidas adotadas pelo atual governo que fizeram com que a economia voltasse a crescer, como, por exemplo, ações que corrigem o desequilíbrio entre receitas e despesas. Aprovamos a emenda constitucional que limitou o crescimento da despesa à inflação do ano anterior. Trata-se de uma importante mudança no paradigma fiscal, com o que vai levar a uma redução do gasto público da ordem de 0,5% ao ano, ao longo dos próximos 10 anos. O novo ministro disse que vai continuar o diálogo com o Congresso Nacional para que a agenda de reformas prossiga. Entre as prioridades estão a privatização da Eletrobras e projetos como o de simplificação tributária e o que dá autonomia ao Banco Central. Guardia destacou o programa de parcerias e investimentos para atrair recursos privados. A estimativa total de investimento até o momento gira em torno de R$ 80 bilhões distribuídos entre renovações e licitações de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, além da distribuição e transmissão de energia elétrica. E no mesmo dia, em entrevista aos jornalistas, o novo ministro da Fazenda reiterou o compromisso do governo com o equilíbrio fiscal. É afirmar o nosso absoluto compromisso com os temas fiscais, com a disciplina fiscal, com o cumprimento das metas, com respeito ao teto da despesa, o tratamento adequado à questão da regra de ouro, ou seja, todos os temas fiscais que nós estamos debatendo ao longo desses últimos quase dois anos, evidentemente é o compromisso aqui, não só do Ministério da Fazenda, mas do governo, de assegurar completo o compromisso com a disciplina fiscal. O presidente Michel Temer realiza agora pela manhã no Palácio do Planalto a primeira reunião com a nova equipe ministerial para alinhar os trabalhos. A mudança na esplanada ocorreu por causa da saída de ministros que vão disputar as eleições de outubro. Em seu discurso na abertura do encontro, o presidente Michel Temer disse que é fundamental a continuidade dos trabalhos do governo e que ainda há muito o que fazer nos próximos meses. Que nós possamos prosseguir com as mesmas teses, com os mesmos programas e naturalmente com as mesmas vitórias que nós temos tido nestes quase dois anos de governo. Eu ressalto muito a palavra continuidade, porque às vezes um ministro pode chegar e entender que possa modificar, seja a estrutura ou seja os programas do ministério. E isto, neste momento, devo alertar, não é razoável e nem admissível. Portanto, o que os senhores vão fazer, e muitos já estavam no ministério, os senhores vão dar continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido. E eu quero dizer que também nesse período nós teremos coisas novas, pode haver programas novos, eventos novos, porque afinal nós temos um ano e onze meses de governo e, na verdade, nós temos praticamente mais nove meses de governo, o que significa que muito se pode fazer. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.